Fala juventude! Esse é mais um vídeo do Agronomicamente, um canal onde discutimos economia e agronegócio. E no vídeo de hoje eu respondo a seguinte pergunta, o que devemos esperar sobre Laninha para o segundo semestre de 2024? Acompanhe com a gente! O El Ninho está vigente basicamente desde meados de 2023 e no início de 2024 os seus efeitos foram sentidos por diversas culturas agropecuárias. É só olhar o que aconteceu com o mercado de grãos na safra 2023-2024. Porém, nós temos aqui efeitos de El Ninho sendo sentidos em algumas commodities agropecuárias no Brasil e também já trazendo ligeiros impactos sobre a inflação no início de 2024. Porém, se não bastasse sairmos de um El Ninho, as estimativas mais recentes indicam que nós provavelmente caminharemos para um cenário de Laninha no segundo semestre de 2024, especificamente a partir de agosto e setembro de 2024, nós teremos provavelmente ou estaremos sobre a influência da Laninha. Basicamente, quando nós falamos de Laninha, nós estamos dizendo que na região sul do Brasil nós teremos redução de precipitação e diferente na região norte e nordeste, muito mais chuvas e precipitações. Antes da gente seguir falando especificamente sobre agronegócio, veja que quando nós falamos sobre El Ninho ou Laninha, isso está ligado também às condições de precipitação no Brasil. E basicamente, como a nossa principal fonte de energia elétrica no Brasil ainda provém da parte hidráulica, chuva ou excesso dela impacta os preços de energia no Brasil. Portanto, toda vez que você ouvir falar sobre El Ninho ou Laninha, saiba que dois setores sofrem este impacto. Primeiro, o agronegócio, afinal, somos uma indústria céu aberto. E do outro lado, principalmente o setor elétrico, em especial para as hidroelétricas. Retomando para a nossa querida menina sapeca, a Laninha, é interessante observar que, nos últimos anos, nós tivemos quatro episódios de Laninha. Em todos os episódios de ocorrência de Laninha, o que é mais interessante a se destacar é alguma cultura, tanto no Brasil como no mundo, foi prejudicada. Ou seja, a história nos mostra que, em cenários de ocorrência de Laninha, tanto no Brasil como no mundo, alguma cultura agropecuária será e já foi penalizada pelos efeitos adversos do clima. Só para que a gente possa relembrar, o último episódio de ocorrência de Laninha esteve compreendido no período entre agosto de 2020 e janeiro de 2023. Quando nós olhamos para este período, tem uma característica particular. Neste período, também coincidiu com a eclosão entre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Portanto, os preços das commodities, em especial grãos e trigo, foram muito impactados por este conflito. Portanto, naquele momento, foi difícil isolar os efeitos da Laninha sobre a inflação. Embora no Brasil, vamos olhar para um setor muito particular. Em 2021, nós sentimos uma seca muito forte na cultura de cana-de-açúcar, refletindo uma quebra de safra extremamente importante naquela ocasião. Como a provável ocorrência da Laninha está concentrada para o segundo semestre de 2024, daí nós tiramos duas questões. Primeiro, nós teremos então uma safra de grãos no mercado americano, que será cheia. Dois, porém, na América do Sul, nós poderemos ter impactos, em especial no sul do Brasil e atingindo outros países, tal como a Argentina e Paraguai, exatamente como nós vimos lá em 2021. Ou seja, há uma potencial variação, para não dizer maior volatilidade, sobre os preços de alimentos a partir do segundo semestre de 2024. E, em especial para o mercado de grãos, potenciais impactos sobre a oferta a partir de 2024 e 2025. Em resumo, se nós pudéssemos aqui trazer uma conclusão, o que eu diria para vocês é o seguinte. No médio prazo, a depender da ocorrência e da intensidade da Laninha, nós teremos tensões sobre a inflação de alimentos. E o mais importante, tudo isso dependerá da intensidade com que esta Laninha vier e como impactará as diferentes cadeias do agronegócio. Se teremos geadas, se teremos um período de maior seca ou não. Então, essas serão as grandes questões e as preocupações dos produtores agropecuários no Brasil a partir do segundo semestre de 2024. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você gostou, se você curtiu, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Lembrando que este vídeo é um oferecimento do PSEG Consultoria e Projetos. Valeu!